No depósito tinha muitos papéis e materiais plásticos. Tudo foi queimado. O corpo de bombeiros apagou o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para o cômodo ao lado, onde estavam guardadas algumas embalagens. Alguns populares teriam visto saindo fumaça do galpão aqui da Copervale. As guarnições foram acionadas e logo já se deslocaram para o local. Chegando ao local, a gente percebeu que o ambiente estava com foco de incêndio, e o ambiente estava todo fechado. Foi realizada a ventilação, sempre com vistas a identificar os focos. Após isso a gente identificou os focos e combateu. As chamas começaram em um dos cômodos desse imóvel, onde já funcionou a cooperativa regional dos produtores de leite do Vale do Rio Grande, a Copervale. A empresa encerrou as atividades em abril de 2014. Na época, demitiu centenas de funcionários sem fazer os acertos trabalhistas. A empresa está em processo de recuperação judicial. E ainda que o imóvel tenha o aspecto de abandono, há vigilantes tomando conta do prédio. Eurípides trabalha para a empresa há 20 anos. Ele conta que há dois os vigilantes vêm sendo ameaçados por criminosos. Policiais militares estiveram no prédio e registraram a queixa. O caso deve ser investigado. Policiais militares. Policiais militares.